Olá, olá, como é que vocês estão? O videozinho de hoje vai ser meio que... Agora, realmente, dessa vez vai ser um mod showcase em que eu tô falando sobre uma coisa que, tipo, eu não sou tão fã quando eu era criança. Eu tenho lá os meus favoritos, mas... eu nunca fui muito fissurado nisso. Que são, bem, heróis. Heróis é uma parada bem popular aqui no Brasil, né? Obviamente. Eu também gosto, tenho os meus gostos aí. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto muito. Mas, no geral, eu tenho, sim, alguns heróis favoritos. E nem é uma coisa que, sendo bem sincero, eu pensava em trazer aqui pro canal. A gente tem uma vibe mais de coisas de anime, espadas maneiras, né? Espadas maneiras, incrível. Além de mods muito bonitos no geral, né? Qualquer coisa, assim, tá comprando a gente, né? Vocês são meio parecidos comigo. Mas, cara, esse mod... Isso aqui é um mod mesmo, tá? Não é uma datapack. É surpreendente até eu estar trazendo um mod aqui nesse canal, praticamente. Cara, esse mod é muito, mas muito bem feito. Tipo, cada personagem tem uma habilidade especial. A quantidade de conteúdo que tem aqui é imensa. Vocês não têm noção. E vale muito a pena a gente dar uma olhada. Dar uma chance aqui pra esse negócio. Cara, é muita coisa que eu nem sei se eu vou chegar a mostrar pra vocês, cara. Tipo, tem que craftar cada uma das roupas dos heróis, tá ligado? E um Game Boy. Um Game Boy? Que isso? Não faço ideia que é isso, cara. Então, os diamantes diferenciados aqui. Cristaline Tutrite. Não faço ideia que é isso. Tem vários blocos novos. Deixa eu ver isso aqui. Caraca. Super Charged Eternium. Como é que é isso, cara? Meu Deus do céu, velho. Esse bloco é muito doidão. Olha só, ele dá uma mudada quando eu vou chegando perto dele, velho. Que coisa estranha. Cara, eu achei isso muito legal, mano. Deixa eu... Eu não posso fazer nada com ele. Eu tô clicando no botão direito aqui, não tá funcionando nada, cara. Beleza. Vamos quebrar ele aqui. Cara, tem vários blocos, mano. Tem Cosmic Suite Fab Creator. É fa... Nossa, falei tudo errado. Fabricator. Fabricador de roupa. Meu Deus. Que coisa complexa, cara. Cara, é muito... Muito bem feito, mano. Tem o... Roupa cósmica. Olha, mas é bonitão, né? Ó. Esse aqui é o... É o fabricador de roupa. Esse aqui é o... Fabricador de roupa cósmica. É outro nível o negócio, né? Incrível. Bem, tem outros minérios aqui e uma outra parte mais aprofundada no geral que eu não sei se eu vou trazer pra vocês. Ó. Tem pizza. What the fuck? Mano, tem pizza, cara. Que da hora. Ó, tem pizza. Pra quem vê, tem pizza aí. Esse bloco é muito estranho, cara. Olha isso aqui, mano. Cara, que doideira, velho. Nossa, eu vou ficar loucão. Deixa eu tirar isso aqui. Pra quem quiser, uma coisa mais aprofundada tá aí. Eu não sei se eu vou trazer pra vocês essa parte mais aprofundada. Talvez não. Não sei. Só se vocês gostarem. E tem uma... Tem uma esteira cósmica, meu irmão. Como é que funciona isso aqui? Ela não funciona, basicamente. Ok. Mas então, vamos parar de enrolação. Vamos pra parte que é mais interessante desse mod. Tem os equipamentos. Eu acho que a gente não vai estar dando uma olhada em nenhum deles por enquanto. Tem umas katana aqui. Tem umas coisas bem interessantes. A gente vai poder olhar mais pra frente. Eu vou matar só uma ovelha. Tome. Tem o escudo do Capitão América. Entre uma série de outras coisas. Mas o que é mais divertido desse mod, cara, é a quantidade de heróis e de roupas que tem. Juro. Tem... Eu contei. Eu tive que contar um por um. Foi bem complicado. Tem um total de 66 heróis. Esse aqui são todos os heróis. É uma quantidade absurda, tá ligado? Mas, te juro que cada um dele é diferente do seu próprio jeito. É muito legal. Mas bem, cara. Sem mais enrolação, vamos dar uma olhadinha aqui nessas roupas maravilhosas, né? Eu vou pegar aqui primeiro desse rapaz aqui. Eu não sei que herói é esse. Eu não faço ideia. A gente vai descobrir junto. Não sei. É o Agente da Liberdade. É o da Liberdade. É lá da... Qual é o nome dela, cara? É a Beli Berlinha, tá ligado? É o herói da liberdade. Então bem, vamos lá. Eu tenho ali algumas habilidades ali no superior esquerdo que tá falando pra eu trocar entre a espada. Ah! Cara, que isso aqui me lembra muito Assassin's Creed, mano. Pô, eu ia falar que não. Ó. Pô, mas assim, o cara é um herói. Tal, 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 tal. Aí, tipo... A única função dele é ter uma espadinha na mão. Pô, louco, velho. Eu fiz Senai, cara. Eu consigo fazer isso aí. Eu sou um herói também agora? Qual é, mano? Peraí, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um bicho aqui pra matar. Como a gente tá numa versão muito antiga. Esqueci de falar isso, falando isso. Isso foi muito confuso do jeito que eu falei. Tem muito pouco mob inimigo. Eu acho que o mais forte daqui... Que... 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 Criddle. WTF? Quem é você? Vou apanhar. Ô, ele é mó bonitinho, cara. Ele é estranho, né? É um bicho meio estranho. WTF? Mano, eu posso... Quê? Eu posso invocar o cacto? Por que que tem um cacto vivo, cara? Qual que é o sentido disso, meu pai? Gente, quais serão os monstros daqui? Eu consigo invocar eles? Eu gostaria de testar neles, tá ligado? O negócio seria da hora, né? Nossa, tem muito pouco mob nessa versão, cara. Meu Deus. Qual que é o bicho mais forte aqui? Cavalo? Acho que é cavalo, né? É, eu acho que não vai ter muito bem uns bichos mais fortes que o cavalo. Vai matar um cavalo. Ô, desculpa, filho. Eu gosto muito de você. Tá bom, vamos lá. Ah, quatro ataques, mano. É forte, mas não é aquelas coisas, tá ligado? É forte. Tá bom. Essa roupa não me surpreendeu muito. É bem pouca coisa até, na real. Vou colocar ela de volta aqui. Vamos pro próximo. Que é esse homem de gelo aqui, cara? Anti-Monitor Head. Eu queria muito saber o que é isso. Eita, preula. Tá, já descobri uma habilidade aí. Cara, como é que eu fico com a minha roupa mesmo assim? Tipo, não pode de jeito que ela é bonitona. Que da hora, cara. Achei massa, achei massa. Deixa eu ver. Eu posso dar super pulos. Muito da hora. Não chega a ter efeito sonoro. Meio triste, mas legal. De qualquer jeito. Eu tenho um... Um laser anti-matéria. Meu Deus, vamos ver. Ô, louco, cara. Rapaz, é tipo um Kamehameha o bagulho. Tome. Tome. Ah, velho. Pra ser um laser anti-matéria, eu vou dizer pra você que tá meio fraco, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Solta umas partículas, cara. Ô, muito massa. Muito massa, sério. Ok, eu tenho o modo gigante. Rapaz, é gigante mesmo. Isso me dá super força, alguma coisa assim? Ah, eu ando devagarzão. Eu posso dar uns pulinhos, normal, só. Eu posso soltar o laser, velho. Mano. Que exagero. Ah, que da hora. Olha, ele faz o... Nossa. Ah. Quando a Aria é super aquece, ela vira vidro, tá ligado? É assim que é feito, eu acho. Não sei muito bem sobre isso. Mas faz sentido, cara. Olha lá. Que da hora. Nossa, que sacada da hora, velho. Nossa, é um exagero, mano, o tamanho desse laser. Gente, desculpa toda hora ficar aparecendo ali, tempo modado para 9 mil. É que nessa versão não dá pra apagar o chat, tá ligado? Vai ficar aparecendo, cara. É muito triste. Tá bom. Tem como eu trocar pra mim a forma de sombra? Uh. Nossa, ele é mó rápido, velho. Olha isso. A velocidade dessa coisa. Caraca, é muito bem feito também, né? Caraca, que da hora, mano. Cara, eu tenho uma barreira de proteção. Incrível. Eu acho que é isso. Cara, esse herói já é bem mais completo. Achei ele muito legal. Vou devolver ele de volta. Gostei muito dele. Muito mesmo. Agora a gente vai testar aqui o Arsenal. Eu não sei qual que é esse herói aqui, cara. Olha o jeito que eu tô. Tô todo bonitão. Aí com ele, eu posso usar o arco horizontal. Tá, vamos lá. Flecha normal. Pô. Ai, que gostosinho esse som. Deixa eu ver. Eu vou matar algum bicho aqui, cara. Essas vacas aqui, ó. Vamos lá. Caraca, é forte, hein? Rapaz. Nossa, é muito forte, mano. Um hit assim é muito forte. E assim, o que que eu ganho? Nada. Que da hora, hein? Tá, eu vou tirar normal. Reto. Ó, ele caiu ali. Vocês tão vendo, né? Eu vou continuar mirando aqui de lado. E caiu mais! Meu poder especial é ser inútil. É isso, cara. Vamos ver agora o Atom Smasher. O esmagador de átomos, velho. Podia ser algo menos violento, por favor. Ok, ele tem esse super pulo, que é interessante. Ah, eu posso correr 30% mais. Mas tem umas coisinhas assim que eu não tô dando muita atenção, cara. Porque é muito RPG, tá ligado? Eu não sou o Felipe Ramos, tá ligado? O cara que vê os bagulhos de RPG. Então, tipo, não tem porquê eu ficar dando tanto detalhe pra essas coisas, né? Mas vamos ver se eu consigo matar os bichos mais fácil. Pegar um cavalo. Desculpa, cara. Ó, com certeza eu tô bem mais forte. Até faz sentido, né, cara? Esmagador de átomo e tal, né? É um nome bem agressivo. Posso trocar o meu tamanho? Ah, eu posso trocar pro quanto eu quiser. Ó, ó. Ah, mas eu fico no máximo desse tamanho? Ah, louco, cara. Nossa, mas eu continuo na minha velocidade padrão, velho. Praticamente, né? Deixa eu dar um soquinho nele. Que violência. Vamos pro próximo, vai. O próximo é o Batman. Nem tinha necessidade, eu acho, de eu mostrar ele aqui, mas, bem, é o Batman, né, cara? A gente tem que ver. Ah, isso aqui são as coisas que ele tem. O bumerangue, batarangue. Eu posso arremessar? Brawl, cadê? Venha. Receba. Toma, toma. Legal, legal. Eu tenho o Smoke Pallet, que eu acho que é... Ah, é pra fumaça. Legal, legal. Mas é bem fraco, né? Contra players, isso aqui não tem muita utilidade não, cara. Ah, eu posso voar? Por que eu tô vermelho? Ah, isso aqui eu acho que é visão infravermelha. Quando eu entro aqui, tô. Não, gente, eu acho que foi bug mesmo. Uh, que da hora. Que da hora, que da hora, que da hora. Uma camada de gelo. Nossa, que incrível, cara. Nossa, ele tem um cooldown bem alto. É também um bagulho bem apelativo, né? Então, faz sentido. Gostei, mano, gostei. Ele tem essas três habilidades. E deixa eu ver o que mais que ele pode fazer. Eita, eu fiz... Eita, eu fiz cagada, gente. Desculpa. Eita, meu Deus. Meu Deus. Pronto, tá melhor já. O gelo tá se desfazendo. Eu joguei sem querer aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Bem, esse aqui foi o Batman, né? Dá pra gente voar também. Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que ele só plana, né? Uh. É como... Nossa, é basicamente o sistema da Elytra, tá ligado? Só que na versão 1.7.10. Que interessante, cara. Eu posso pular do alto e voar. Mas é muito bem feito, mano. Cara, muito da hora. Generamente. Parabéns, né? Bem, vamos guardar aqui essa roupa maravilhosa. Bom, a próxima é a mulher canário negro. Canário preto. Eu não sei. É o nome desse herói aqui, tá? Que? Pera, minha habilidade é choro do canário? Nem ferrando. Deixa eu ver. Não tem som. Por que que não tem som, cara? Eu posso ficar chorando infinitamente. Deixa eu jogar isso nos bichos. Vamos lá. Ah, é forte, mano. Eu não posso fazer infinitamente, pelo que eu tô vendo. Ah, eu tenho essa... Eu tenho esse item dela, cara. Que é duas tonfas. Tome. Venha. Receba. Nossa, é forte pra caramba, cara. Cinco de dano de ataque. Cara, eu vi que o Batman tinha essa opção também. Eu não consegui usar. Deixa eu pegar ela de novo. Ela, a gente já viu, né? Ela só faz essas coisas aqui, basicamente. Então, vou devolver. E eu vou pegar aqui a do Batman de novo pra gente ver essa coisa do equipamento. Ah, é o Grappling Hulk, mano. Será que ele funciona bem? Ai! É, ele funciona do jeito dele, mas funciona. Atira. Venha. Solta. É muito difícil usar isso aqui em floresta. Vamos pro próximo aqui. Esse cara do zoião preto por aí. Preto não, cara. Zoi vermelho. Vamos ver o que ele tem pra fazer. Ele faz muito barulho já quando anda. E tem o Manta Ray Blast. Meu Deus, que exagero, cara. Ok. É... Isso é bem interessante. E eu posso pegar a faquinha ali também. Ah, é a mesma coisa, cara. Eu jurava que ia ter muito mais coisa, tá ligado? E simplesmente não teve. Ah, ele voa! Uhul! Ah, eu gostei, hein? É os arm de ferro de novo. Caraca, que interessante, mano. Muito legal, cara. Vou guardar ele aqui. Vamos ver o próximo aqui, que é o tal do Capitão América. Não, Capitão América? É o Capitão América só? Ah, acho que é mesmo. É que é meio difícil ver a roupa, tá ligado? É uma roupa cheia de detalhes, né? Bem, eu tenho velocidade aumentada. Eu também tenho super pulo, pelo que eu tô vendo. Um pulo maior que o normal. E eu posso equipar o meu escudo do Capitão ou não. Eu posso arremessar ele? Não. É muito anticlimático, cara. Ah, cara. Eu deveria conseguir arremessar esse bagulho aqui, né? Ah, eu posso arremessar sim, cara. Shield throw. Ah, você tá de sacanagem. Ah, ele tem uma asa? Cara, ele tem uma asa mesmo no desenho, sei lá. Caraca, a asa é bonitona, mano. Caraca, que lindo, mano. Ah, deixa eu jogar esse escudo aqui em algum mob. Vamos ver. Vou jogar no cavalo. Desculpa, cavalo. Ah, quando bate no bicho... Mas se eu errar... Cara, muito legal, cara. Eu achei legal o Capitão América. Ah, ele deixa eu cair assim, ó. Caraca, que da hora, mano. Não, eu posso ficar flutuando, na real. Eu posso flutuar pra cima e ir pra baixo. E aí eu volto, subo de novo e desço de novo. Cara, muito legal. Muito bem feito esse sistema, cara. Gostei. Aí, vamos descer aqui. Guardar a roupinha dele, maravilhosa. Ele fica com o escudo aqui atrás. Eu achei isso. Muito legal, cara. Quando ele tá com o escudo guardado, né? Muito bom. Agora a gente tem o Capitão Gelo. Capitão Gelado, sei lá. Ok, vamos ver. Eu tenho uma arma de gelo. Que eu posso atirar. Ah, você segura o botão esquerdo. Ela carrega. E segura o botão direito. É, ela congela tudo. Basicamente é isso. É, legal. Mas só, né? O Capitão de Gelo. Ele não plana, ele não faz mais nada. Cara, é ice mesmo, né? O drip. É, ele só faz isso, né? Beleza. Ok, então, parabéns. Esse é o tempo de tela que você vai ter, cara. Tchau pra você. Agora eu tô com a roupa do Citizen Steel, que é cidadão de ferro. Algo do tipo. É. O que que é isso aqui? Ah, eu posso ficar de ferro, de aço, sei lá. Aí eu consigo bater mais forte? Deixa eu ver. Eu tô de ferro, de aço agora. Vamos ver. Ah, eu tô batendo forte. Será que sem isso eu sou forte também? Deixa eu ver. A roupa dele tá muito bem feita. E eu fico de aço lá, ó. Bom. Eu achei essa parte legal também. Pois bem, vamos devolvê-lo, né? Ao seu devido lugar. Vamos agora ver o Crossbones. Eu não vou nem me dar o trabalho de traduzir isso aqui, gente, porque eu não sei o que significa. Bem, eu posso pegar um punho carregado. Ah, ele ativa ali na minha mão, você tá vendo? Interessante. E eu posso ficar assim infinitamente, pelo que eu tô vendo. Mas eu acho que eu fico mais lento. É, eu fico mais lento. Fico bem mais lento quando eu tô com o punho carregado. Vou matar o cavalo. Quatro sucos foi o necessário pra matar ele. Vamos ver agora com o punho carregado. Muito legal isso. Tome. 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 Então, foi a mesma quantidade. Então, qual que é a diferença? Eu não sei. Pergunta pro Crossbones. Cara, porque não deu certo, mano? Fiquei triste. Deadpool. Nossa, é um dos heróis que eu mais gosto, cara. Ele é muito da hora. Ele tem as espadinhas dele, com certeza. Ah, ele pode pegar a Dual Desert Eagles. Eu preciso de bala. Vou colocar vários cavalos aqui. Vamos lá. Não acredito que nasceu uma criança. Vai, vai, vai. Não vou matar a criança. Vamos lá. Ah, legal. Interessante, mano. Eu posso recarregar. Bem, eu vou pegar minha espadinha agora. Vamos ver. Dual Katanas. É, duas Katanas dá pra matar o bicho. Cara, é forte, mano. Bem forte. É Deadpool, né, mano? O jeito maneiro dele é do jeito que ele age, tá ligado? Pô, não tem como, cara. Adoro aquele vagabundo. Olha com a espada dele. Da hora. Muito bonito. Tem o Doutor Estranho. Deixa eu ver. Eu posso usar um Shield. Ah, um escudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, que maneiro, velho. Não tá dando pra ver muito bem esse escudo, né? Eu acho que é por causa que eu tô com shaders, mano. Deixa eu ver. Eu vou tirar o shaders. Acho que removendo o shaders ele aparece mais. Ah, aparece, ó. Olha que maneiro, velho. Caraca. Que pena que não tá aparecendo no shaders, mano. Deve ser algum bug, tá ligado? Sei lá. Eu vou trocar agora pra Spell Whale. Ah, eu tenho umas magias. Posso me duplicar, eu acho. Eu tenho que fazer... Nemf. Nemf, mano. Eu tenho que... A-W-A-D-A-S-W-A-D. O que que eu fiz, Jesus? Deixa eu ver. Eu vou tentar duplicar o bicho aqui. Ah, agora foi. Ah, que da hora. Olê, 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 olá. Olê, olê. Olha isso, mano. Cara, que da hora, velho. Fica confuso aí, ó. Ó, ó. Tá bom, deixa eu fazer mais uma magia. Whip Spell. W-S-S-D-S. E aí? E aí? O que que você vai fazer? Ah, eu vou matar um pai. Não! Não, 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 não. Desculpa. Não é o jeito que eu vou, cara? Ah, é muito maneiro voar desse jeito. Meu Deus, eu quase matei um pai. Earth Swallowing Spell. A-W-A-D-S-W. Tadinho, cara. Vamos pro próximo aqui. Atmosféric Spell. Ah, é pra jogar eles pra longe. Eu vou sair de perto aqui. Tem a segunda parte que ele pode voar, né? Que é bem interessante. Mas eu acho que ele só plana, cara. Ele não chega, tipo, a voar mesmo. Será? Ah, ele voa sim. Caraca. Caraca, eu sabia que o dele ia ser muito incrível, mano. E foi mesmo, véi. Simplesmente. Bem, vamos guardar ele aqui. Muito legal. Uma das mais legais. E, cara, esse aqui é um dos meus horóis favoritos, mano. Eita, prela. O Homem de Ferro. A ideia é muito simples, né? É só um cara robotizado. Mas, não precisa de mais do que isso pra ser incrível, né? Olha lá. Olha lá. Ele fica ali. Será que eu... Ah, eu entro nele? Nossa, que incrível. Oh, mano. Eu posso deixar ele em Sentry Mode. Aí eu clico nele pra abrir e vou nele. Que da hora. Eu posso mirar e atirar, né? Provavelmente. Vou atirar ele lá, ó. Mas a parte mais legal dele é essa de voar, tá ligado? Olha que da hora, mano. Posso voar lá pra cima, posso descer. Ah, cara, achei muito maneiro, velho. Mas, sério, essa parte do Sentry, deixar ele ali, assim, muito da hora. Sério mesmo. Vou deixar ele paradinho aí. Ah, ele me segue! Ah, eu não acredito, mano. Que da hora. Muito da hora, cara. Muito da hora. Olha lá ele vindo atrás de mim, bonitinho. É meio ameaçador, né? Aí eu só, tipo... Ah, você quer arranjar porrada comigo, então? Você tá maluco? Vem aqui, então. Vamos. Quer bregar ainda? Quer bregar ainda, maluco? Você tá doido? Mano, muito legal. Sério mesmo. Gente, essa aqui é uma... Um mod que eu nem tava planejando mostrar pra vocês de início. Só que apareceu pra mim no recomendador, tipo, do YouTube. E simplesmente tem coisa pra caramba, cara. Tem muito mais herói aqui pra gente testar. Deve ter muito mais pérola aqui no meio, né? De heróis muito incríveis pra se testar. Tem o Homem-Aranha, que também é o meu herói favorito. Simplesmente. Eu queria muito poder testar ele. Então, eu vou testando junto com vocês aí num próximo episódio. Eu só não faço tudo junto de uma vez, porque senão ia dar um vídeo, sei lá, de tipo, uma hora e meia. E como eu quero postar sempre pra vocês, todo santo dia. Ué, eu te juro que dá trabalho. Além de que os dois vídeos que eu fiz aí, por último no canal, eu fiz quase 40 minutos, tá ligado? Eu editei essa parada tudo sozinho. É bem complicado, cara. Mas bem, muito obrigado por vocês sempre estarem por aqui. Se você não gostou desse vídeo, fica tranquilo, porque amanhã tem vídeo novo e bem. Um abraço, um beijão. Beijo. Tchau.